Bom dia! Hoje é quinta-feira, Thanksgiving e eu tive uma ideia maravilhosa Vocês estão vendo essa caixa aqui? É a caixa do micro-ondas Olha a minha mãe Ela tá achando o máximo essa caixa E eu vou fazer uma casinha pra ela Eu ia jogar fora, mas eu pensei Hum, pode ser útil Vou fazer uma casinha pra ela Vou cortar, tipo, a portinha, a janelinha Acho que ela vai gostar Né? Você vai gostar? Sim Mélanie, quem te ensinou a abrir a porta e entrar? Ha, 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 ha Ha, 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 ha Você gostou? Uo 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 É um telhado, um telhado. Pausa na nossa obra pra gente comer, né? Isso é muito maluquinha. Mais? Mingauzinho de aveia? Deixa eu limpar sua boca, deixa eu limpar sua boca. Peraí, 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 peraí. Hum, tá quase acabando. Ó, abri uma janelinha aqui atrás, eu coloquei isso aqui em cima, porque hoje é Thanksgiving, eu teria que comprar mais papelão pra colocar aqui em cima. E não tem como, tá tudo fechado. Aí aqui na frente eu fiz uma portinha e a janelinha, e eu fiz tipo uma jardineirinha aqui, ó, pra colocar umas florzinhas depois. Só tem fita azul também, ó, que é de pintura. Minhas fitas transparentes estão todas no depósito da Tuggo Box e tá fechado hoje. Mas ficou assim. Vou colocar ela aqui, vamos ver se ela vai gostar. Olha que cabrinha legal. Vai lá dentro. Show Blank, tá lá dentro, entra aqui. Não, 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 não puxa esse. Entra aqui. Isso. Isso. Oi. Oi. Tem buraquinho na porta. Oi, tudo bem? Oi. Oi. Você vai sair? Você vai sair? Ah, você veio me ver aqui fora? É um pedacinho de tijolo da sua casa? Hum? É? Você gostou? Obrigada. Calma. Foi mesmo? Coloca lá dentro, joga lá dentro, assim, ó. Assim, ó. Sup. Não pendura aqui, porque vai soltar o negócio. Isso aqui não vai durar. Tive que fazer com retalhos, ó. Então tá tudo cortadinho. Nossa, que casa legal! Ó, vou fechar na porta. Você me fechou aqui pra fora? Gostou da porta? Ih, fechou seu pé aí na porta, ó. Tira o pé pra poder fechar. Uuuu. 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 E sabia que você ia gostar desses buraquinhos na porta? Sabia? Hã? Agora eu tenho que limpar o chão, que tá todo sujo. Cheio de pedacinho de papelão. Ah! Ia! Acho que a parte que ela mais gostou foi abrir e fechar a porta. Oi. Oi. Ah! Cadê? Achou! Cadê? Achou! Cadê? Achou! Oi, Melanie. Oi, Melanie. Você quer se ver? Ó. Boa. Mudou de ideia. Eu ia sair e resolvi ficar. Melanie foi pra sonequinha dela do meio-dia. Ai, gente. Tô apaixonada por essa casinha. Eu fechei a janela, fechei a porta aqui pra... Mantenho limpo lá dentro, né? Senão vem entrar pelo de cachorro pra todo lado. E agora eu tenho que limpar o micro-ondas e limpar a geladeira. E começar a fazer o nosso jantar de Thanksgiving, né? Né? Né, descabelada? Já são 4h15 e eu vou começar a cozinhar agora o jantar de Thanksgiving. Eu passei horas limpando a geladeira e o micro-ondas, os antigos, né? Pra... Pra poder postar, pra vender. E agora eu vou começar a cozinhar. Eu não vou fazer peru esse ano. Ano passado eu gastei 4 horas pra fazer o peru. Interessante, não vai rolar. Eu comprei um frango. Mostrei pra vocês no vlog anterior, né? Então eu comprei um frango ontem. Também comprei ontem, porque hoje o Walmart está deixado. E aí eu vou só esquentar, eu deixei na geladeira. Não sei se ele vai ficar tão bom quanto no dia, né? Mas é o que temos. Aí vai ter frango, vai ter o... Tipo uma farofa que eles colocam dentro do peru. E eu amo, amo. Então, mesmo não tendo peru, eu vou fazer a farofa. Vou fazer arroz. E purê de batata. Eu acho que eu tenho um molho gravy aqui em casa. Que é aquele molhinho marrom que eu coloco em cima do purê de batata. Mas se não tiver, tudo bem. Não tem problema, não. Então eu vou começar aqui com a receita da farofa. Eu vou mostrar pra vocês, gente, porque é muito gostosa. Sério mesmo. É muito boa. Vai muita manteiga. Não é muito saudável, não, sabe? Não é igual a farofa do Brasil. Aquela trituradinha, né? Ela é tipo um pãozinho, sabe? Você compra esse pãozinho pronto. É esse aqui, ó. Ele chama Stuffing Mix. Aí tem esse aqui pra frango. E tem esse aqui pra peru. Então tá vendo? Chicken e turkey. Como eu vou fazer frango... Aí eu vou usar esse. Ai, maravilhoso, gente. Esse aqui eu vou guardar pro... Eu ia falar que eu vou guardar pro Natal, né? Mas a gente não vai estar aqui no Natal. Então, sei lá. Pra algum outro dia. Pois bem. Aqui tem a receita. Então fala que precisa de um copo e meio de água. Um quarto de copo de... De... Manteiga. E aí deixa ferver. Aí depois você... Só isso. Mistura. E pronto. Não. Tá faltando coisa aqui. Vou fazer a receita que eu fiz ano passado, que ficou maravilhosa. E eu lembro. Então o que a gente vai precisar? Um copo de manteiga. Que são duas... Dois tabletezinhos desse daqui. Salsão. Que é o... Qual o nome em inglês? Ontem eu só lembrava o nome em inglês. Hoje eu só lembro o nome em português. Celery. Que é esse aqui, ó. Salsinha. Sede. Eu não sei o que é sede em português. Mas é essa folhinha aqui. Cebola. E só. Então tem que picar isso tudo. E aí eu coloco a manteiga com a água. Deixo ferver. E aí depois eu vou acrescentando essas coisas. E no final eu acrescento esse negocinho aqui. Enquanto eu corto as coisas, eu já vou deixar a manteiga e a água aqui. Estranho, né? Manteiga com água. Agora eu vou cortar a cebola. A manteiga com água. A manteiga com água. Agora que já tá fervendo aqui a água com a manteiga Vou guardar uma parte pro arroz Olha o look da Melanie de Thanksgiving Deixa eu ver, deixa eu ver Você já recolçou o laço? O laço do seu cabelo Vamos colocar o cabelo pra não ficar no olho Não arranca Deixa no cabelo Assim, lixo Não, não Deixa eu ver sua roupa Olha, tem um peru aqui Um peru aqui Não Você vergonha Estamos na cadeira? Não 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 arranca Ó, a comida já tá pronta Purê de batata Arroz A farofa E o frango eu esquentei no microondas Olha a nossa mesa Olha a nossa mesa A torta de abóbora Tem alguém falante aqui? Eu não gosto Eu não vou comer isso Então eu comprei sorvete de baunilha E eu coloquei o frango junto com a farofa aqui pra ficar bonitinho Peru? É frango Mas pode mentir pra eles Alguém tá com fome, né? Ai, jantamos Nossa, tá com luz aqui, né? Porque tá muito perto A gente jantou E Tava bem na hora da soneca da Melanie Que ela não Não tá mais dormindo nesse horário Dormi 30, 40 minutos no máximo, sabe? Então eu falei Ah, deixa pra lá Tudo bem se ela não dormir Vamos jantar, né? A comida tá quente Se a gente deixar pra depois Vai dar ruim Aí a gente jantou E aí a gente terminou Era umas 6 Aí o Steve falou Vamos colocar ela pra dormir E tá bom Então tá Vamos colocar ela pra dormir Aí a gente colocou Ela custou dormir Ela foi dormir às 7 E agora são 10 para as 10 E ela não acordou E eu tô com um leve medinho Dela acordar de madrugada Porque eu dormi muito cedo Ou então acordar Tipo 7 horas da manhã Amanhã, sabe? Uh! Eu também tava Super cansada Então assim que a gente colocou Ela pra deitar A gente deu no sofá Começou a assistir um filme Eu apaguei Steve apagou Ai, eu fui acordar agora Aí eu Cadê a Melanie? Aí o Steve Tá dormindo? Como assim? Até agora Até agora Então veremos amanhã Como que vai ser, né? Eu conto pra vocês Se ela vai acordar de madrugada Ou se ela vai Me emendar e dormir tudo Até as 8 da manhã Que é o horário que ela normalmente acorda Mas acho que ela tava cansada também Ela brincou muito nessa casinha aqui Ela entrava Aí eu saia Aí ela entrava Aí ela saia Aí ela pegava os brinquedos dela E enfiava tudo lá dentro Aí jogava tudo pela janela Eu acho que é o máximo essa casinha Depois eu quero comprar uma pra ela Maior Ou até mesmo fazer Uma pra ela maior Mas a gente precisa de espaço, né? Aqui não dá Tem que ser quando a gente mudar E tiver Um quarto de brinquedo Ou uma sala de brinquedo Ou até mesmo se o quarto dela for maior Tiver espaço pra isso Eu quero Fazer Eu vou A cama dela eu quero Em formato de casinha Sabe aquelas camas que é uma casinha assim? Eu acho que ela vai amar Então Tô pensando nessa possibilidade Mas aqui não cabe Sabe? Tipo aqui se for colocar uma cama E o berço É o quarto inteiro E eu gosto de ter espaço no quarto Pra elas Pra elas Já pensando na Meg, né? Mas pra elas terem espaço pra brincar E aproveitar e aproveitar no quarto E aí eu não gosto de ficar enchendo muita coisa Mas pode ser até uma casinha Tipo no quintal Sabe? Nossa, ela vai Amar Amar Eu tinha uma casinha no quintal Eu lembro que eu queria uma casinha na árvore Sempre quis uma casinha na árvore E aí eu pedi de Natal Uma casinha na árvore Eu lembro que a gente foi pra casa dos meus avós No Natal E meu pai ficou A gente morava no interior A gente morava numa fazenda Meu pai ficou na fazenda umas semanas E depois ele foi encontrar com a gente Em Belo Horizonte Na casa dos meus avós E aí quando a gente voltou De férias de Natal A casinha tava lá Não era uma casinha na árvore Mas era uma casinha mesmo Tipo Tinha a fundação assim De concreto E aí as paredes todas de madeira Ele fez uma casinha de madeira Eu vou tentar achar uma foto E coloco aqui pra vocês Não tenho certeza se eu tenho Minha mãe tem Vou pedir pra ela E era uma casinha cor de rosa Aí tinha a portinha A janelinha Aí do outro lado tinha outra janela E aí dentro tinha uma cama Uma cozinha Daquelas cozinhas de plástico Sabe Uma mesinha Ai eu amava Aquela casinha Depois comecei a ficar com medo Tinha medo de aranha E aí eu comecei a ficar com medo Porque eu comecei a ver umas teias de aranha Porque ficava do lado de fora né Na fazenda Então Tinha Tinha bicho Né Óbvio Mas Ai foi tão legal Sabe Eu quero Poder ter espaço Pra poder fazer isso Pra elas Porque eu tenho certeza Que elas vão amar Vão amar Nossa Gente Eu era apaixonada Pela minha casinha E eu quero Quero fazer o mesmo Por elas Ai Mas é isso Agora eu vou Tomar um banho E dormir Dignamente Porque eu estava dormindo nesse sofá Nossa Hoje eu estou muito cansada E olha que normalmente Eu faço muita coisa Durante o dia Assim Sabe Tipo Não foi uma exceção É que hoje eu fiz Eu fiquei Praticamente o dia inteiro em pé É Cozinhando E limpando Limpando a geladeira Limpando O microondas Brincando com a Melanie Fazendo a casinha Então Eu dei uma Bela desumã Cansada Mas é isso Obrigada por assistir Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal Assim toda vez que eu postar um vídeo De novo Você vai ficar sabendo Ativa o sininho também Pra você receber notificação E me conta aqui O que você achou da casinha Uma casinha super simples Assim Tipo Fiz com o que eu tinha aqui em casa Sabe Mas É gostoso Me conta se você também tem Essas Memórias De criança Assim Com coisas que marcaram Minha casinha Tá aqui do lado Ai Toda hora ela veio aqui E abre a porta Entra na casinha Fica brincando com a gente Ai É isso Um beijo E até o próximo vídeo